O impacto da pandemia foi negativo em vários setores. Na doação de sangue não foi diferente. Os doadores sumiram e o estoque de bolsas caiu. Diante da situação, a campanha Junho Vermelho ganha ainda mais importância. É comemorado dia 14 de junho, o Dia Nacional do Doador, né? Internacional do Doador de Sangue. E agora com a diminuição do estoque, a gente tem ainda mais necessidade. Então é bem importante estar reforçando esse junho, né? A importância da doação de sangue. Pensando em aumentar o estoque de bolsas de sangue, o Hospital Araújo Jorge resolveu ampliar o horário de atendimento. Agora o Banco de Sangue passa a funcionar aos sábados. A gente está abrindo em junho, né? O Junho Vermelho. A gente está ampliando nosso horário de funcionamento. Então todos os sábados de junho a gente vai estar funcionando das 7 da manhã ao meio-dia, né? Para atender os doadores. Se quiser agendar, pode estar entrando em contato no 3243 7031. Tá, gente? É muito importante o doador vir aqui. Para marcar o começo do novo horário, o hospital recebeu o grupo Médico Cossegas, que alegrou ainda mais quem foi doar sangue. Tem que fazer o convite para toda a população que puder doar sangue, que venha aqui fazer a sua parte. Agora não tem desculpa. Quem trabalha dia de semana, não quer faltar, não pode deixar a família, tem o sábado também para doar. O Hemocentro de Goiânia também funciona aos sábados. E com isso, espera atrair mais doadores. Com a ampliação também e reforma do Hemocentro, foi possível oferecer mais essa opção de horário. Nós acreditamos também que isso irá impactar diretamente no nosso estoque. Mais uma possibilidade para os doadores virem, principalmente as pessoas que trabalham, que têm essa dificuldade de se ausentar durante a semana. Eles podem vir todo sábado aqui e fazer sua doação. Nós viemos para praticar uma boa ação, apesar do dia dos namorados, né? Então, assim, para que todos os outros namorados viessem ver que nós precisamos dessa atitude. Amor não é somente pelo meu marido, e sim pelo próximo. Porque uma pessoa que está precisando de uma doação, ele também amou de uma pessoa. Todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança do doador. E mesmo quem já teve a Covid ou recebeu a vacina, pode doar sangue. Não tem mais desculpa. Os critérios para ser um doador de sangue é ter entre 16 e 59 anos, acima de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Lembrando que um outro cuidado para evitar essa transmissão da Covid-19 é fazer o agendamento previamente conosco. Assim, nós evitamos aglomerações e fazemos o atendimento cada vez mais rápido. Esse agendamento pode ser feito tanto pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo nosso telefone 0800-642-0457. Doar sangue é um ato de amor ao próximo e salva vidas.